Dropar com o Tail ou com o Nose. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na cabeça, episódio 2250. A tradição do Skateboarding diz que você deve dropar com o Tail, ou seja, o Tail vai atrás, é por isso que ele tem esse nome, inclusive. Mas, às vezes, pode ser mais fácil dropar com o Nose. Eu já ouvi falar sobre skatistas experientes, profissionais, famosos, que andam com o Skate invertido, com o Nose atrás e o Tail na frente. Então, se você nunca fez isso, vale a pena experimentar, ver qual é a sua opinião. E, nesse caso, eu estou usando esse Longboard da modalidade Freestyle. E o Tail é bem mais fino, mais estreito do que o Nose. O Tail é mais comprido e mais estreito, o Nose é mais largo e mais curto. Mas eu percebi que, se a rampa não é muito inclinada, é mais fácil fazer o Drop-In com o Nose na frente. Porque parece que o Skate fica mais leve, o Drop-In fica menos pesado. Então, parece que fica mais fácil, você controla mais a velocidade da inclinação da batida, do Drop-In. Mas, quando a rampa começa a ficar muito inclinada e a madeira começa a escorregar do concreto, Então, aí fica mais fácil usar o Nose. O Nose na frente e o Tail atrás. Porque, como esse Nose é mais estreito, então sobra mais sora de sapato para se apoiar no concreto. Então, você consegue controlar o escorregamento da madeira. A madeira que vai escorregando ali, a madeira do Tail. Aliás, é isso, do Tail. Então, o que eu quero dizer aqui, é que você tem que experimentar as duas formas. Porque, para cada situação, pode ser que o Nose seja mais fácil dropar com o Nose. Ou seja mais fácil dropar com o Tail. Vai depender do tipo de pista. Vai depender do formato do shape do seu Skate. E vai depender da sua postura, das suas habilidades. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.